Filho, arruma meu celular aqui que o WhatsApp quebrou, não tô precisando falar com o Edivan, meu. Ué, como assim o WhatsApp quebrou? Quebrou, não tá entrando. Ah, é que você tá com armazenamento cheio. Que isso? É quando tem pouco espaço no celular, precisa apagar umas fotos aqui. Por que você não apaga essas fotos de campus, o Jordão? Não, mas aí é quando eu fui pra campus, foi eu, a sua mãe, a Márcia, o Edivan, vai apagar as fotos? Pai, mas você tirou fora de tudo, até da placa de Paris, você tirou? Porque lá é a placa de campus do Jordão, né, é diferente, é mais alaranjada a placa. Ah, sei. Legal. E esse grupo do futebol aqui, você nem vai mais no futebol? Não, esse grupo aí não apaga não, tem uns negócios que os meninos mandam lá que eu gosto de ver. Não entra aí não também. Tá, então escolhe o aplicativo aqui ó, pra você apagar. Apaga um que você não usa. É, esse calculador aqui dá pra apagar? Não, calculadora não dá pra apagar. Por que não dá pra apagar? Porque é a calculadora do celular, né? Então deixa, essa praga aqui não presta mais não. Vou comprar outro. Celular era bom quando se via só pra fazer ligação. Hoje em dia nenhum outro presta. Eu vou pedir uma pizza, você vai querer...